Com vocês agora, aqui no Pânico, nessa noite especial, a Carreta Furacão! Pode entrar a Carreta Furacão no palco do Pânico, esse grande momento com a Anílio Riscado, Fofão, Capitão América, o nosso palhaço, Repórter Vespo também está nesse momento ímpar da televisão brasileira, alto para o Zinho, vai lá Fofão, estamos ao vivo, vai lá, cadê o som aí, pode aumentar aí, Carreta Furacão, ao vivo aqui no Pânico, senhores e senhores, o fenômeno mundial, temos também os anões, as crianças da Carreta Furacão, pode lançar a vontade da foliografia, cadê o som, vai lá! Se liga no Mestiço na batida do Pânico, se liga no Mestiço na batida do Pânico, o que é feito, com o Mestiço na batida do Pânico, vamos passo a passo também, o que é feito, foi quando remelesce você, olha o Pânico, é fácil de aprender, é fácil de aprender, é só ser resolvido, é igual, é o Wink! E agora ele chegou de vez Se tu fica RPG Vai que você você entender Se você dança Ele balança Se liga no vestiço na batida Como é que chora esse palhaço verbo? Palhaço, palhaço Pirulito Palhaço pirulito Palhaço pirulito, aí está E as crianças As crianças, as crianças Vamos jogar o Vila Carreta Fui a canção Capitou a América agora Quero ver o sol de palco e maria Essa torre de palco e maria Você gostou, Vídeo? Você gostou, Vídeo? Vai lá, agora, agora Vai lá Se a carreta do furacão surgiu em Ribeirão Preto em 2007 Os criadores é a Fabiana Cardone e o Wellington São milhões de visualizações no YouTube Um fenômeno mundial Carreta, furacão, mostro pela primeira vez Para todo mundo aqui no Pânico Se você dança Se você dança, seu esqueleto Ele balança Siga em frente Olha para o lado Se liga no vestiço na batida do cavalo Siga em frente, olhe para o lado, se ligando mestiço da batida do cavaco Vai embora, vai embora, olhe para o lado, se ligando mestiço da batida do cavaco Muito bem, fofão Vamos falar com o Persily Pra autorizar você Gente, muito obrigado pela sua audiência Domingo que vem a gente tá de volta No Pânico na Band Muito obrigado, Carreta, Furatão Valeu, Aline, valeu, todo mundo Até a semana que vem Siga na programação da Band Vem aí o canal livre Tchau, valeu Siga em frente, vai para o lado Se liga no restiço na batida do cabaco Siga em frente, vai para o lado Se liga no restiço na batida do cabaco